Estou passando aqui para desejar para todos os clientes e amigos da Lanchonete em Altas Horas um Feliz Natal e um próspero Ano Novo cheio de paz, amor, saúde e que Deus abençoe todos vocês. Um grande abraço do seu amigo Renildo Lopes de França. E o que você fez O ano termina e nasce outra vez Então é Natal A festa cristã Do velho e do novo Do amor como um todo Então bom Natal E o ano novo também Que seja feliz quem Souber o que é o bem Então é Natal Pro inferno e pro são Pro rico e pro pobre Um só coração Então vou Natal Pro branco e pro negro Amarelo e vermelho Pra paz afinal Então é Natal Então é Natal E o que a gente fez O ano termina E o que a gente fez E começa outra vez E o que a gente fez O ano termina E o que a gente fez O amor como um todo